O valor de indenização pago pelo seguro DPVAT pode ser descontado de indenização por danos materiais. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Em dezembro de 2010, Vânia perdeu o marido e os quatro filhos em um acidente de carro durante uma viagem de Brasília para Fortaleza. Vânia saiu do hospital em março de 2011, mas o processo de recuperação durou quase três anos. Passou por cirurgias, fisioterapia, acompanhamento com psicólogo e fonoaudiólogo. Os gastos foram altos. Na época, sem condições de cuidar pessoalmente do processo, foi a mãe de Vânia quem deu entrada no seguro obrigatório, o DPVAT. A indenização saiu cerca de 90 dias depois. Em relação a perdas de pessoas amadas, nenhum valor paga. Mas viabilizou muito, porque com dinheiro eu realizei um sonho nosso. Porque quando nós íamos para Fortaleza em 2010, nossa intenção era comprar um terreno e construir uma casinha. O seguro DPVAT é um direito de todo cidadão que sofre acidente de trânsito, seja motorista, passageiro ou até pedestre. Os valores variam e podem chegar a 13.500 reais em casos de invalidez permanente ou morte. Este advogado explica que a indenização é referente a danos materiais e que muitas vezes as vítimas procuram a justiça para reparação de eventuais gastos acima do que foi recebido pelo benefício ou por danos morais. Se o dano material sofrido pela pessoa ultrapassar esse limite que o DPVAT cobre, então ele pode entrar na justiça e solicitar do agente causador do acidente a complementação. Em 2009, uma idosa se acidentou em um ônibus de transporte coletivo do Rio Grande do Sul. O laudo médico apontou fraturas nas costelas e em outras partes do corpo. A vítima recebeu o seguro DPVAT, mas também procurou a justiça para ter direito a reparação por danos morais e materiais. Na época, o juiz aceitou o pedido e determinou que fosse pago o valor de 23 mil reais como indenização. A empresa responsável recorreu da decisão pedindo ainda o abatimento do valor pago pelo seguro obrigatório. No STJ, a ministra Nancy Andrigue, relatora da ação, reconheceu a responsabilidade da empresa pelo dano moral e material, pois a senhora só caiu depois de uma manobra feita pelo motorista do ônibus. Por isso, foi mantido o valor da indenização. No entanto, a ministra aceitou o pedido para que o valor pago pelo seguro obrigatório fosse descontado da indenização, já que o STJ tem entendimento consolidado sobre isso. Na indenização por danos materiais, aquele que é responsável pelo dano, ele pode pagar aquela indenização que ele foi condenado abatendo o valor do DPVAT, independentemente do cidadão ter recebido ou não o seguro obrigatório. Legenda Adriana Zanotto